Oi gente, tudo bem com vocês? Eu estou aqui em Charnel Sheik, no Egito, acompanhando a COP27. Hoje foi um dia bastante importante, bastante movimentado por aqui e eu quero compartilhar algumas das novidades com vocês. Para começar, a boa notícia. A Abesolar e a Prefeitura de São Paulo firmaram aqui na COP no dia de hoje uma parceria para a gente ter mais empregos verdes na cidade de São Paulo. Em breve eu vou contar mais novidades desse programa para vocês. Além disso, a gente também participou de um painel por aqui para falar sobre o papel da energia solar na transição energética com uma ótica da indústria. Esse painel foi parte de um evento que foi o Dia da Indústria no Brasil, promovido pela CNI. A gente participou também, temos acompanhado outras discussões que eu sei que interessam bastante vocês, como a questão do desenvolvimento do hidrogênio e o mercado de carbono no Brasil. Em breve eu volto para contar mais.